Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Quero compartilhar com vocês aqui um presente que eu ganhei hoje da Shirley. A Shirley é lá de Paranaíta, Mato Grosso. A Shirley é mãe da Simone. A Simone fez o curso online comigo e aí ela atendeu a mãe dela, né? Com a técnica da reflexologia, do jeito que a gente ensina a fazer certinho. E aí, olha só o resultado. A dona Shirley tinha muitas dores nos ombros, não conseguia mais fazer o seu crochê. E aí a dor foi embora e aí ela resolveu me dar um presente. Estou muito contente, muito agradecido, Shirley. Brigadão, sucesso para você. Simone, sucesso para você e com as suas clientes. E se você ainda não fez o curso comigo, quer saber como conquistar tudo isso, aliviar suas dores, fibromialgia e tudo mais, faça o curso. Aqui vou deixar os contatos e você pode participar e vir fazer com a gente o nosso curso. Shirley, mais uma vez, brigadão. Simone, sucesso para vocês. Tudo de bom. Um abraço a todos. Tchau, tchau.